Alô amigos, aqui quem fala é o poeta Newton Ferreira Passando por aqui para prestar uma simples homenagem ao canal Conta Mais Eu agora estou inscrito nesse canal Conta Mais É aqui que a gente vê as riquezas naturais Trabalho da agricultura, mensagem de amor e paz Aqui se mostra animais, fruta, cultura e estudo No dia que eu entrei nele eu vi que tinha de tudo E confesso a vocês amigos, gostei do seu conteúdo O canal que tem de tudo dá gosto a gente seguir Até criança falando no mesmo eu pude assistir E artista cantando música que vale a pena se ouvir Gostei de ver e ouvir esse belo pessoal Jéssica e Gilvão Henrique, parabéns ao casal Por ter a grande atitude de criar esse canal Eu assisto esse canal à noite, à tarde e manhã Aqui termino deixando um abraço a cada fã Parabéns aos criadores do casal Jéssica e Gilvão Um abraço amigos, se inscrevam no canal Conta Mais Um abraço do poeta Milton Ferreira Um abraço do poeta Um abraço do poeta Um abraço do poeta Obrigado.